Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?